Olá os amigos que acessam o canal Akewad a gente tá aqui nos cartões caixa atualizou ele já mudou o visual mas ele tá trazendo biometria que é o aplicativo aqui novidades alteração na forma de acesso era ruim a forma de acesso ao aplicativo o novo modelo de acesso ao app cartões caixas utilizado por diversos aplicativos caixa e você ainda pode utilizar a biometria do seu telefone para acelerar ainda mais o seu acesso aumentar a segurança dos seus cartões que isso aqui é para você gerenciar os cartões da caixa aqui em comparação com o do Banco do Brasil do Banco do Brasil é melhor aqui dá para você ver algumas coisas né bloquear o cartão temporariamente etc ver os cartões que você tem mas esse aplicativo aqui precisa de muita coisa por isso que quando eu falo a vocês que o aplicativo do Santos da incrível é porque realmente é aqui ainda tá um pouco deficiente mas como a caixa mudou o visual do aplicativo da conta e tá trabalhando nesse aplicativo ela precisa mesmo trabalhar porque o do Banco do Brasil deu uma evoluída muito grande então não quer dizer que não seja bom mas você nem fatura você consegue pagar por aqui você consegue ver o valor que deve aí como é que você fazer eu faço assim eu pego e pago na lotérica né já que aqui nem o boleto nem o código de barra você consegue gerar o código de barra digital tem muita coisa aqui para ser ainda alterada eu acho que acho assim que a caixa devia dar uma olhadinha no aplicativo de santa delway para eles entenderem como deve ser o como deve ser o aplicativo pois é mas quem só tem um cartão da caixa e é bom você ter que a menos você ver o valor que tá a sua fatura você ver algumas coisas você pode fazer aquele bloqueio temporário do cartão dá para ver algumas coisas você não consegue botar o débito automático não funciona direito várias coisas aqui ainda não funciona direito mas como eu falei para vocês ao menos dá para ver a sua fatura etc apesar que a caixa envia a fatura pelos correios né mas nem sempre chega a fatura as vezes assim nem todo mês chega se você fosse depender da fatura enviada pelos correios você atrasaria seu cartão porque tem mês que chega tem mês que não chega aí passa dois meses três meses aí chegar uma dois meses chegar uma bom mas você pode fazer esse pagamento da fatura dos seus cartões na lotérica você vai lá na lotérica você viu aqui no aplicativo o valor que é sua fatura valor tal né anuidade do seu cartão mas você vai lá na lotérica da seu cartão de crédito e pede para moça fazer o pagamento avulso você diz olha eu quero fazer o pagamento avulso de x valor ela faz o pagamento aí com dois três três dias o pagamento entra na conta do cartão infelizmente ainda assim um pouquinho demorado um pouquinho atrasado mas é o que tem né para aí para caixa é assim falta bastante coisas é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria compacta seguro quem quiser alguma máquina é só acessar os links que vai executar essa compra e ser feliz moderninha smart 2 com câmera na frente câmera câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g ela tá 12 parcelas de 2490 ainda tá em promoção todas as máquinas do pagseguro tem como só que tem o valor maiorzinho é essa mas não é nem tão grande aproveita que a chance de vocês comprar eu deixo o link também no mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g também que quiser alguma máquina do mercado para acessar lá e compra que você não vai se arrepender e se inscreve no canal veja os comerciais que passando quando eu tiver passando comercial não pula o comercial veja o comercial que você ajuda o canal embaixo do vídeo tem a palavra de inscreva-se no canal você se inscreve e ajuda o canal hoje é dia de eu fazer o vlog da pequena sereia eu vou ver a primeira sessão 3D daqui a pouco tô saindo de casa para ir para o cinema e eu vou ver a primeira sessão 3D daqui a pouco